Olá, como vamos neste domingo? Aqui, um domingo de sol e muito calor em São Paulo. E aí, onde você está? Como está o tempo? Me conta. Estamos aqui, mais uma vez, para o nosso já tradicional encontro, que eu fico muito feliz para mostrar as leituras da semana. Esse nosso encontro, ele tem me animado bastante, me motivado a ler de uma forma cada vez melhor. Então, estou aqui para mostrar o que eu li. E quero saber aqui nos comentários. Me conta o que você leu de bom essa semana. Eu adoro fazer essa pergunta. Eu acho que é uma das perguntas que eu mais faço e mais gosto de ouvir as respostas. Vamos lá? Semana produtiva. Na segunda-feira, a gente ainda teve o finalzinho da nossa maratona literária da independência, que foi muito legal. Todo mundo que participou, fiquei muito feliz. Muito obrigada pela participação de vocês. Finalizei. O Menino do Pijama Listrado, do John Boyne. Um livro que estava há bastante tempo, da seguinte, grupo editorial Companhia das Letras. Estava há bastante tempo na minha lista. Não sei porquê. Tem alguns livros que a gente demora para ler, né? Não sei porquê. Foi um livro bem emocionante, mas um livro bem curtinho. Eu acho que ele passou muito rápido. Depois eu li aqui no final que ele foi escrito em dois dias e meio. Não sei se tem a ver com isso. Não sei se tem a ver com o fato dele ser para um público mais jovem. Eu achei um dos livros mais diferentes que eu li sobre guerra. Eu amo esse tema. Amo, amo. Então, esse aqui eu li para o desafio dos 12 livros para 2020, onde a cada mês eu coloco um livro que já está na minha estante. Terminei de ler tudo que nunca contei. Gente, olha essa capa, que coisa linda, que coisa linda, da Celeste Ling. Um livro, uma edição maravilhosa, da Intrínseca. Essa autora é a mesma autora do Pequenos Incêndios por Toda Parte, que eu amei. E esse aqui eu li em parceria com as minhas queridas Lelê, a Cal e a Carla, do pacote literário. E nós ainda vamos discutir esse livro. Achei um livro muito bem escrito, mas muito triste, muito triste. Um dos livros mais tristes que eu li pela discussão que ela traz sobre a questão do preconceito racial, preconceito que os filhos dos chineses sofrem. Muito bom o livro. Eu vou trazer logo, logo a resenha para vocês. Infanto Juvenil. E aí, assim, eu sempre intercalo. Não sei se vocês fazem isso, mas eu gosto muito de intercalar livros mais pesados com livros mais leves. Então, eu acabei de ler tudo o que nunca contei e eu escolhi esse livro juvenil. Gente, olha essa capa. Que linda. É o Berk. Escrito pelo Wellington, CJ Torres Jr. Uma edição bonita da Chiado. Logo, logo eu vou trazer para vocês a resenha. Tem uns desenhos muito legais. Wellington tem uma escrita ótima. Eu amei esse livro. Gente, um dos livros juvenis, não só o Juvenil, né? Eu acho que esse é um livro para todas as idades. Eu sempre falo isso. Eu não levo muito essas classificações em conta. Mas um livro muito gostoso, que fala sobre adaptação, sobre deficiência de uma forma leve. Olha os acrias passando por aqui. De uma forma leve, muito gostosa. Eu achei uma leitura e eu fiquei super aflita para terminar e descobri o que ia acontecer. Um livro com ritmo ótimo. Muitas aventuras. Então, esse aqui foi o Juvenil que eu li. Muito bem. Leituras em andamento. O que eu estou lendo? No Kindle, eu estou lendo para o nosso clube de leitura. Nosso amado clube de leitura, Mãe Literatura Clube. Estou lendo as coisas como elas são. Eu terminei a parte 1. Eu estou lendo exatamente no mesmo cronograma como eu sempre faço no nosso clube. Terminei a parte 1. E essa semana nós vamos ler e discutir a parte 2 inteira. Então, depois eu conto para vocês como foi. Eu estou amando esse livro. Uma das leituras mais interessantes. A discussão foi sensacional. Mais interessante e mais importante que a gente já fez. Super recolhendo da HarperCollins. Eu estou lendo, aos poucos, esse livro aqui, muito bom, da Cutrix, nossa parceira. O Poder do Cérebro e da Mente. Um guia prático para a sua saúde mental, emocional e psíquica, da Conceição Turcon. Eu já tinha começado ele bem no comecinho. Aí eu parei. Porque, assim, é um livro que você precisa prestar bastante atenção. Porque ele tem testes e exercícios para melhorar as capacidades cerebrais. Eu estou amando, como vocês podem ver. Ele já está todo grifado e cheio de flex. E vou começar. Na verdade, eu estou muito no comecinho. Então, nem vou considerar que eu já comecei. Genier. A Letícia já devorou a primeira parte para a leitura conjunta do nosso querido amigo Cristian Assunção. Então, esse aqui é um exemplar muito bonito que eu recebi do nosso clube leitura. E eu vou avançar essa semana nessa leitura. E vocês, me contem o que vocês estão lendo de bom. Quais são as novidades. O que vocês pretendem ler para essa semana que vai começar agora. Te desejo uma semana ótima. Com muita serenidade, muita paz, muito amor e ótimas leituras. E fica aqui com a gente. Porque eu vou trazer muita coisa boa. Muitas resenhas e novidades. Um grande beijo e uma ótima semana. Tchau. Tchau.